Olha, em 6 de fevereiro, nós mostramos aqui, no nosso Fenômeno Fica Alerta, uma situação lá em Rio Largo, em que um homem foi morto durante um linchamento. Vocês lembram disso? Essa informação era de que a vítima teria entrado em uma festa para assaltar. As pessoas estavam se divertindo e tal, nessa chácara e tal, tinham alugado para uma festa, e essa pessoa teria parado com a motocicleta com uma pessoa que ficou lá fora, e outra entrou para poder assaltar. E aí as pessoas que estavam no local, teriam então agredido esse suposto assaltante até a morte. A polícia civil investigou o caso e conseguiu prender algumas pessoas. Sobre esse assunto, eu vou trazer ao vivo o Alan Garcia, nesse exato momento, para que o Alan possa também trazer detalhes e informações atualizadas e saber quantas prisões aconteceram. Porque me parece que no momento do justiçamento, nós tivemos imagens na época, nós mostramos, né, Alan? Foram várias pessoas que no momento do desespero para se proteger desse suposto assaltante, acabaram agredindo violentamente. Inclusive o rapaz, o outro que estava esperando na motocicleta, chegou a ser agredido, mas conseguiu se livrar, né, das agressões e acabou fugindo apenas esse que ficou e foi morto barbaramente. Quais são as ações e quantas pessoas foram presas, Alan? Boa tarde. Oi, Wilson. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O trabalho de investigação da polícia civil identificou nove pessoas por terem participado desse linchamento. Algumas delas foram presas nesses últimos dias, por isso que nós estamos aqui com o delegado Igor Diego, que vai trazer detalhes dessas prisões e o que vai acontecer daqui para frente. Delegado, o senhor me falou, né, tem nove pessoas envolvidas, incluindo dois adolescentes. Sobre as prisões, o que foi que o senhor e toda a equipe já conseguiram até agora. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Exatamente. As investigações já foram concluídas, inclusive, com indiciamento de sete pessoas, sendo seis pessoas indiciadas pelo crime de homicídio qualificado pelo meio cruel e uma pessoa indiciada pelo crime de tentativa de latrocínio. Então, com a finalização das investigações, foi representada pela prisão preventiva desses sete suspeitos. As prisões foram decretadas pela terceira vara criminal de Rio Largo e duas pessoas, até o momento, já foram presas. As outras pessoas não foram localizadas nos endereços que forneceram para a delegacia. No entanto, os policiais continuam realizando diligências com o objetivo de localizar e prender todas essas pessoas. Qual a participação dessas duas pessoas presas? Bem, essas duas pessoas que foram presas, nas imagens, elas aparecem logo no início. A primeira pessoa de camiseta preta que participa do espancamento e a outra pessoa que foi presa é o indivíduo que usa tornozeleira eletrônica. Inclusive, esse indivíduo chega a desferir diversos golpes com a arma de fogo que foi pega lá no momento do crime e depois ele sai do local com essa arma de fogo. Então, esses dois indivíduos foram presos até o momento e todos os demais serão presos. Ou se apresentando à delegacia e contribuindo com a justiça, ou caso isso não aconteça, nós da Polícia Civil iremos trabalhar até localizar e prender todas essas pessoas. O senhor colocou que a investigação já chegou ao fim, o inquérito está concluído. Sobre os dois adolescentes, o que é que vocês apuraram? Os adolescentes participaram também do linchamento, contribuindo para o resultado morte. Então, todos aqueles que participaram diretamente do linchamento, que praticaram ali aqueles atos de crueldade, irão responder pelo crime de homicídio. O que é importante dizer é que esses dois indivíduos que chegaram na motocicleta, o garupa desceu, foi para dentro da casa com o objetivo de roubar. E lá, efetuou disparos de arma de fogo, vindo a atingir duas pessoas que estavam na festa. Inclusive, a pessoa que era responsável pela festa, que estava comemorando seu aniversário. Diante dessa situação, as pessoas, amigos e familiares dessas vítimas, partiram para cima desse suspeito e lá no meio da rua, ele foi agredido até a morte. Importante dizer que, inicialmente, todas as pessoas agiram em legítima defesa. A legítima defesa, ela serve para repelir uma injusta agressão, o que de fato aconteceu. No entanto, a partir do momento que esse indivíduo caiu no chão e passa a ser agredido, até um ponto que ele não consegue mais oferecer resistência a praticar outra injusta agressão, cessa ali a legítima defesa. Todos os atos posteriores a esse momento, configura excesso de legítima defesa, o que faz com que os responsáveis pelos atos, respondam pelos atos já praticados. Que nesse caso específico, foi o crime de homicídio. Então, é importante dizer que a legítima defesa, ela é válida e todo cidadão pode fazer o seu uso. O que é proibido pela lei é o excesso de legítima defesa. E nesse caso, mesmo percebendo ali que a vítima já estava quase sem vida, os indivíduos tentam efetuar disparo de arma de fogo, jogam pedras na cabeça da vítima, jogam pedaços de ferro na cabeça da vítima, demonstrando que eles não queriam apenas repelir a injusta agressão que já havia sido repelida. Eles queriam, de fato, praticar o homicídio. E a legítima defesa, é importante dizer isso, não é uma autorização para matar. Ela serve para proteger o cidadão que está sendo agredido injustamente, mas não autorização para matar. O senhor está colocando que algumas dessas pessoas, que até certo momento estavam ali se defendendo e depois partiram, de fato, por uma agressão, tanto é que o assaltante, que de fato chegou à festa querendo assaltar, morreu. O senhor contou que algumas dessas pessoas estavam armadas. Elas tinham autorização, ou seja, tinham porte para estar com essa arma, enfim, eram policiais e aí por isso tinham o direito de estarem armados? Não, na verdade, as pessoas não estavam armadas. Me corrija, por favor. O indivíduo chegou armado na festa... Com essa arma, as pessoas... Exatamente. Posteriormente, quando ele saiu da casa, ele tentou jogar a arma de fogo para o parceiro que estava na motocicleta. O parceiro da motocicleta tentou pegar essa arma de fogo, no entanto, as outras pessoas que estavam ali não permitiram e pegaram essa arma de fogo. Então, era a única arma de fogo que estava no local, certo? Tudo isso completamente demonstrado pelas imagens. Portanto, a investigação conclui que não se trata de um grupo criminoso, mas sim de pessoas que, até certo ponto, tentaram se defender e, a partir de agora, cada uma vai responder pelo que fez. Exatamente. Não é um grupo criminoso, tá? São pessoas que, naquele momento, iam ser vítimas de um latrocínio, de um crime de roubo e que reagiram, até certo ponto, dentro da legítima defesa. No entanto, por conta do excesso, completamente demonstrado por meio das imagens, essas pessoas vão ser responsabilizadas, ou melhor, já foram indiciadas, pelo crime de homicídio qualificado pelo meio cruel. Delegado, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos também. Bom, Wilson, a gente vê aí, resumindo a história, né? Saíram, em poucos segundos, em poucos minutos, saíram de vítimas para vilões, porque, infelizmente, tiraram a vida de uma pessoa, por mais que fosse um assaltante, que tenha chegado lá com a ideia, com o propósito de assaltar, até mesmo até de matar, afinal de contas, estava armado. Eu volto com você. Muito bem, Alain, é uma linha tendo e muito perigosa, no momento, com várias pessoas, e o delegado, o doutor Igor Diego, foi muito preciso e didático. Parabéns ao delegado por explicar com detalhes até onde se vai a legítima defesa e o excesso da legítima defesa, que, na verdade, o momento ali era muito complicado, eram várias pessoas, né? As imagens mostram isso com detalhes, como ele bem disse. O rapaz chega na motocicleta, tá? Aliás, Alain, quero agradecer mais uma vez a sua participação, agradecer ao delegado. Daqui a pouquinho vocês voltam com mais informações e vamos aguardar, então, o desfecho de tudo isso. Vamos ver as imagens com calma aqui, ó. Vamos ver. Aqui é o momento em que eles chegam. Aninha, se tiver antes disso, o momento em que eles chegam com a motocicleta, tá? Esse rapaz aqui é o Paulo Lá. Estão chegando agora. O parceiro de camisa amarela vai ficar na motocicleta, enquanto esse aqui de trás de camisa listrada tá armado e desce. Percebam que a festa é uma festa de aniversário numa chácara onde eles alugaram, aí as famílias, os amigos e tal. Ele entra na festa. Ao perceberem que ele dá a voz de assalto, é um assalto. Só que ele esqueceu que tinham pessoas no banheiro, pessoas na churrasqueira, e essa turma tinha muitos homens. Partiram pra cima dele, chegou a atirar, inclusive chegou até a atingir o dono da festa, inclusive, com um tiro. E aí é o momento em que as pessoas se desesperam e partem pra cima dele. Vejam que eles vão pra rua, numa briga muito grande, ele inclusive com a arma na mão, mas tem uma pessoa agarrada com ele, dando uma gravata. Outro segurando a arma dele, ó. Olha, as pessoas, as mulheres correm com as crianças. E ele tá aqui agarrado, ó. Ela vem a confusão a partir agora da porta, ó. Esse aqui, ó, agarrado no pescoço dele, ele cai no chão. A arma cai no chão. O parceiro corre pra pegar a arma. Essa luta grande. Alguém da turma que estava no aniversário, esse rapaz de camisa azul e de óculos, está com a arma na mão, começa a apontar. Enquanto isso, o outro parceiro cai no chão, leva socos, pontapés, mas consegue rapidamente fugir, ó. Ele consegue se esquivar e corre. Esse conseguiu fugir. Mas o que ficou aqui, acabou sendo, então, vítima da fúria das pessoas por ter estragado a festa, por ter deixado a vida das pessoas em risco e tudo mais. É um problema seríssimo. O que a gente pede aqui é o seguinte. Conseguiu desarmá-lo, conseguiu segurá-lo, deu a gravata, caiu no chão, amarra ele, cara, chama a polícia e tal, porque senão acaba saindo, como disse o próprio Alan, que você sai de vítima para vilão, vai para réu. Quer dizer, essas pessoas agora vão responder, as que foram identificadas e que são agora chamadas pela polícia, como homicidas, por terem matado o rapaz, mesmo que tenha sido nesse momento de legítima defesa. Até aquele momento da luta, da briga, enfim, da confusão, para poder se manter ali tranquilo, até aí tudo bem. Mas depois que o rapaz está no chão, já sem nenhuma reação, as pessoas continuam pisando, batendo. Eu entendo esse momento do desespero, da raiva, de você estar na festa, e o cara está lá roubando você, enfim. Mas olha, olha que risco aqui, o momento que a arma cai, e aí eles se agarram com outro parceiro, que quer puxar a arma para poder atirar e salvar o colega. Não consegue. Ele cai aqui na motocicleta, leva chutes e socos, o parceiro vai embora. Enquanto isso, essa turma da macharada aqui, continua pisando nele, outro vem com a arma, outro vem, não sei se atiraram, e a arma pinou. Ele leva chutes e pontapés, sem chance alguma depois de sobrevivência. Acabou morrendo, traumatismo crâniano, hemorragia interna, e todas as coisas mais, sem chance alguma de socorro. O outro figura acabou fugindo, depois foi preso. É muito difícil, é por isso que a gente fala, justiça com as próprias mãos. O justiçamento é um risco muito grande, porque aí você sai de vítima para culpado. Por isso é o seguinte, claro que o ideal é que não aconteça nada disso, mas se acontecer, claro, se defenda como pode, enfim, mas conseguiu conter o bandido, amarra o bandido como pode ali, segura ele com a gravata com os colegas ali, enfim, chama a polícia e deixa que a polícia pegue ele e leva embora. Porque senão depois, no final, alguém tem sempre uma câmera, sempre tem uma informação, e no final, você que vai acabar respondendo pelo crime, por ter tentado se defender da forma mais difícil possível, naquele momento de raiva, de terror, de momento de defesa da sua família, porque tinham mulheres, tinham crianças na festa, não é? E homem é momento. Mas está aí, a informação nós vamos continuar acompanhando, e vamos aguardar os desdobramentos. nós vamos aguardar um BRAD, e vamos aguardar,